E aqui eu deixo um abraço pra toda a galera apaixonada que gosta de curtir a nossa série Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fuzil Toca o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toca o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se encontrar Um canto reservado pra gente Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Amém